Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje eu estou aqui de novo com GTA Online Lembrando que hoje eu vim com GTA Online, tá? Eu não tô com RP E como vocês podem ver, eu não tô sozinho, hoje eu tô jogando com a minha namorada aqui, ó, ela aqui, ó E caraca, o controle desligou, mas vai voltar Tem que ver se tem bastante gente nessa sessão Mas pra que bastante gente nessa sessão? Você vai querer matar todo mundo? Vai matar todo mundo Como o computador dela não aguenta jogar um GTA RP, né? A gente vai jogar um normal mesmo Tem de 7 pessoas Entra no meu carro Deixa ele dirigindo Não, hoje não vai dar um peito Vou matar de alguém Matar de quem? Pra matar os outros, tem que fazer missão Tem que fazer missão? Ninguém faz missão de matar ninguém Tem que fazer missão Não, hoje eu tô aqui pra te mostrar o jogo Hoje eu tô aqui Mas matar pra que, minha vida? Oxi Aqui é onde eu estou chegando agora, que é o cassino, já ouviu falar do cassino? Então, é aqui, ó Olha só A gente entra ali dentro Opa, tem até uma moto voadora ali Aí é o cassino Não Não Oh, oh Oh Não entra no cassino não, senão vai aparecer uma tênisine pra você Não entra no... Ah, não Que merda, velho Eu falei pra você não entrar Culpa sua Não Por que você me trouxe aqui? Pra te mostrar o cassino, não pra tu entrar aí Olha aqui Ah, tá aparecendo um vídeo pra você? Tá um vídeo Então você vai ter que ver todo esse vídeo Ah, não, velho Pelo amor de Deus Olha o que você fez Triste Não, minha culpa Não foi minha Você que entrou Eu falei pra você não entrar O cara roubou meu carro aqui Eu entrei no meu carro Tô de carona Quero ver onde que ele tá Se eu tivesse, se eu tivesse aí, eu ia matar ele Esse cara é retardado Ele tá subindo uma escada de carro Olha, 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 olha Ai, as ideias do cara, leque Vai lá pra tu Ah, o cara tá regaçando o meu poçante Qual foi? Eu vou deixar do meu carro O vídeo é demorado Ô, Italo, por que você fez entrar no screen, velho? Não foi, minhas culpas Rápido Já era O caninha que eu conheci, ele bugou meu carro Crebinho Ai, meu Deus, o nome do cara Vou nem falar Nunca nem vi Vamos sair daqui Ah, tem que esperar carregar Você já parou de carregar o vídeo? Uhum Tô andando já Não tô achando a porta Bom, a porta é... Agora ferrou O cara tem uma pistola Ô, amor A porta tá aí Como que você não consegue ver a porta? Que doideia Eu tô achando a porta Ah, meu Deus do céu Será que eu vou ter que entrar aí também? É Acho que eu tive que entrar, né? Acho que eu já vi esse vídeo Ou tomara Ou tomara que eu já vi Tomara que não aparecesse pra mim Acho que eu achei a porta Acho que eu achei a porta Ah, na hora que eu entrei Pra te salvar Agora fica aí Que não vai rodar a roleta Eu tô aqui dentro Vem de mim Foda É que não tem nem como Vem de mim Vem de mim Vem de mim Vem de mim Poxa, essa doida Tá andando sozinha Ô, seu ganhar um carro Meu Deus, seu ganhar um carro Um poçante Ó, ó Que bosta Eu não quero roupa, não Ah, meu Deus do céu Sua vez, vai lá Ó, meu personagem Tá travadão Cara, me pediu Amizade E aí Vai ganhar dinheiro Ah, ganhou 5 mil XP Ô, louco Qual o personagem Tá bugadão, velho Calma aí Que meu personagem Tá travando Tá andando igual Passinho do Romano Calma aí Que eu tô travado Como que eu vou sair Travadão assim Ah, meu Deus do céu Agora ferrou Ah, já girei Não tem como Só tem velho Dentro desse cassino Aqui Ainda tô Ai, meu Deus Será que vou ter que reiniciar Não consigo entrar o carro Parece que ele reseta Não consigo nem bater Olha lá Me bate aí Me bate, me bate É, você entrou Vou te buscar Sim, eu vou te buscar Te buscar Pra nós dar uma volta De moto Ai, filha da mãe Tô trabalhando Cacetes Peguei uma moto Muito louca Aqui Tá na frente de casa Tomara que dá Bem, vamos lá Ah, vamos lá Ai, eu tava Tô Eu vou te parar Olha lá Também Eu vou tecem Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Pessoal, eu tô sofrendo acidente Estes Esquipto Estas momentos emocionais Estas braceletes Estas são tão esperanças Estas momentos emocionais Estashoo Estas 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 Eu vou voltar para ele então! Bora? Bora pra onde? Então bora. Quero ver se é boa de piloto. Eu sou. Então vai. Vai. Eita, nós. Passou um cara aí do lado da sua casa que esplandou meu ouvido. Para, 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 para. Zoeira, pode ir. Ai, 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 ai. Meu Deus. Você é muito boa mesmo, hein? É pra andar no asfalto, nem em cima do muro, não. Pô, você tá travando meu jogo. Ai, meu Deus. Ai, já era. Perdi a sua oportunidade agora que vem pilotar eu. Ai, dai. Ai, dai. Ai, travou meu jogo de novo. Ave! Quem manda aqui é eu. Eu achei que era outra pessoa, eu já ia para lá. Eu não tinha bala, mas consegui matar ainda. Cadê? De onde você nasceu? Aqui na frente. Pô, você é louco? Bora. Tá vendo um cara bem aqui, ó. Bora, dá um peão. Bora, bora. Rapaz, o carro do cara parece o carro do Batman. Tô louco. Bora, amor. Vamos passear na praia de moto. Não vai ser de bike, não. Por aqui, ó. No mato. Cuidado. Tem polícia aí de mim, então... Eu sou foragido da lei. De novo, velho. A estradinha aqui, ó. Olha ela, olha ela. Tem um carinha ali na frente, ó. Olha o carinha que tava com o carro. Será que a gente fez um amiguinho? Não, mas isso aqui não tá vindo mais atrás de mim, não. Pode ficar tranquilo que eu não sou mais foragido da lei, não. Olha, a polícia tá atrás de você? De mim? Deve ser atrás de você, é. Eu vou matar, eu vou matar. Por que que você vai matar em polícia, minha vida? Não adianta você matar a polícia que ela vai matar você. É mais fácil você morrer pra ela e ficar mais de boa. Morri. Morreu? E aí, 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 eu caí da sessão. Vou ter que entrar de novo. Aqui no GTA Online só tem bagunça, velho. Não sou GTA? Online, no caso. Não, mas... Não, aí sim. O GTA Online é só bagunça mesmo. Cê é louco. Voltei, cê tá na online. Não tô indo aí onde cê tá, ué. Se cê tiver onde cê tá ainda. Cê tá na onde cê tá? Eu tô indo onde cê tá. Tô. Ô. Vai atropelar aí, ô, irmão. Cadê sua bike? Não tem bike, não? Caramba, tem uns caras atirando aqui. Eu achei que era você, hein? Escação da mãe. Não, pô. Nós tá aqui, aleatoriamente, aleatório. Tá aí, amor. Tá, pô. Seu carro tem farol vermelho. Meu amor, é o seguinte. Tá, pô. Tá, pô. Tá, pô. Ah, filha da mãe. Caraca, não dá pra confiar em ninguém hoje em dia. Aqui no GTA, não. É isso aí, então, galera. Estamos aqui. Finalizamos o vídeo hoje. E, cara, esse vídeo eu só fiquei andando à toa mesmo. Fiquei andando à toa, jogando em um GTA normal aí, né? Faz tempo que eu não jogo GTA normal. Só jogo mais o RP. E jogava no Xbox. Agora eu joguei no computador. Mas é isso aí, cara. Deixe seu like se quiser ir jogando mais vídeos aí em GTA normal, fazendo alguma bagunça, alguma coisa legal aí. Pode me falar aí que não vai fazer, hein? Então é isso, mano. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.